Aí ó, temos aí carregadinho, o Vitinho e o Alisson Tamo aí E nós temos com medo de ir lá se eu... Agora vai ou não vai? Vamos ou não vamos? É? Tem que ir, né? Não tem o que fazer? Ah, tudo errado A sorte que eu não sou o primeiro Ó, veio, ó Ai, ai, ai Cê tá doido, moço Vamos ver agora se é ou não Ai, não era A felicidade do outro lá que não era o nome, ó Cê tá doido, moço Ai, ai, ai Não tem o que fazer, né? Agora vamos pra casa e encher a cara Né, Alisson? Ô, peraí, ôi Ah, é pra tirar mais uma fotinho Ah, não é só Eu vou retornar ali Não tem errado, é Peraí, eu vou tirar mais uma fotinho de coisa de trás O viado lá ratiou Vai embora então, Nazaré Simbora, simbora pra casa da Lerê Que é a melhor que tá tendo, meu Deus Eu vou dar uma bicicleta no Vitinho Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha, olha. Olha a cagada. Olha, nós quase morremos pra arrumar isso aí. Daí esse leitão, esse duroque preto, me arreveira tudo. Não, olha, tu não sabe trabalhar, sai... Não, tu não sabe trabalhar, sai daí. Sai daí, agora... Vai, vai, vai. Agora tô gravando, agora deixa eu... Deixa eu produzir um pouco. Porque hoje eu não produzi nada. É, é... Duroque preto aí, olha. Vamos, 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 vamos. Agiliza, nego, agilize. Tá, gurizada? Tchau, 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 tchau. Olha o fosca de elezinho da empilhadeira, ó. Olha o fosca de elezinho da empilhadeira. Aí, ó, isso, tá de romance, tá de romance, tá de romance, sabe? Vou mandar um salvinho pra Jariéle, que tá de aniversário hoje aí, ah, tá, e se mandou aqui. Olha, olha as cagadas, ó. Olha. Olha as cagadas. Meu Deus, moço. Por que que eles botaram essa pilha Tanto pra cá Por que que botaram tanto pra cá essa pilha ali Vai empurrar com a máquina Meu Deus do céu Mas o nosso empilhadista Não é tão bom Vem cá que eu vou limpar a câmera em ti Preteou pro lado de vocês aí galera Deu certo Tempo com esses dois indivíduos Como é que é teu nome Matheus e o teu Eduardo é tão mateiro Ah tô mateiro Não tem o que fazer Tão ruim já Não é só eles tão ruins Temos tudo ruim Aí ó Ó o nosso empilhadista Tá ali ensinando o Dario Lá em cima do caminhão Tu é falando né Falando que o Dario é uma bobina Ó Dario Tá te chamando de bobina aí ó Teu amigão É o teu amigão tá te chamando de bobina aí ó Você tá doido moço É ó Tem um aí Já lá vemos tudo os caminhão Ó vou mostrar pra vocês o fordinho Lembra que eu mostrei pra vocês Que veio o fordinho azul lá da reforma Que coisa arada ó Que o Dario trabalhava E foi lá pra dar uma pintada na carroceria Botaram as duas ripinhas novas Deram uma pintada na taubinha E no esqueletinho aqui ó Ficou zerinho Zerinho Agora só ver quem é que vai pegar né Eu se não tivesse tão apaixonado no VM Eu ia pedir esse aqui pro Márcio Mas olha O VM lá tá top demais Eu tenho uma vantagem que é gabinado o VM né Ó o Alice também Carregou Abandonou o caminhão aqui e foi embora Deixou a dianteira Deixou a dianteira aqui no buraco ainda Lazarento Mudizada tanto que daí Ó queria mandar um salve pro Tirivinho lá O patrão desse Como é que é o nome da patroinha lá Juliana e Juliara Juliara É os nomezinhos também A gente te diz Ai cabeçudo Ai Como ele é violento A gente tava arrumando todos esses paletes aqui pra botar em cima Do caminhão E aí ó 260 paletes hein Tava fazendo as pilhas certinho Pra agarrar pro segundo caminhão Olha que tanto palete Meu Deus Meu Deus Daí lá vemos o VM VMzinho ó Tá limpinho Tá tchina aí Lá vemos o do Vita O Daniel não quer saber de nada Não quer lavar o dele Daí lá vemos o VM E lá vemos o Carlos Aí ó Tezão piá Tezão, tezão Agora vamos carregar ela e amarrar e já era Esse daí é ruim de empilhadeira Meu Deus do céu Homem do céu Mas tu é ruim de empilhadeira Homem Que isso Sai daí Sai daí Sai daí que eu carrego Tu não sabe carregar Sai Sai daí Sai daí Sai Sai daí que eu carrego isso aí Sai 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 que tu não sabe Só sabe comer e rolar Você tá doido